E a Força Aérea Brasileira divulgou que foram feitos mais de 1.900 atendimentos no hospital de campanha montado na região Yanomami após 60 dias. As informações são do relatório do Comando Operacional Conjunto Amazônia. Após 60 dias da Operação Yanomami em Roraima, mais de 580 militares da Força Aérea, da Marinha e do Exército Brasileiro transportaram 201 indígenas, distribuíram 350 toneladas de alimentos e realizaram 1.903 atendimentos no hospital de campanha da terra indígena, estabelecido no estado de Roraima. Também foram entregues 20 mil cestas básicas em todo o território para mais de 40 aldeias. O relatório apontou que os atendimentos médicos estão diminuindo, atingindo uma média de dois atendimentos por dia na última semana. Os reforços mobilizados pelo Ministério da Defesa para enfrentar a emergência em saúde pública de importância nacional e para combater o garimpo ilegal nas terras Yanomami também tiveram a atuação em outras frentes divulgada. No caso do transporte, 8 mil cargas e 540 pessoas foram transportadas em veículos militares. Além disso, foi feito um reparo emergencial na pista do Autódromo de Surucucu, de responsabilidade da FUNAI. Isso permitiu que aeronaves com capacidade para até 64 pessoas, ou 5 toneladas de carga, decolassem e pousassem no local. A Justiça Federal concedeu liberdade provisória a garimpeiros presos em uma ação policial em Boa Vista. Quero chamar o Vinícius Serra para conversar sobre este assunto, porque, Vinícius, os envolvidos vão ter que cumprir uma série de medidas cautelares. Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Para você e para todos que nos assistem. Pois é, esses garimpeiros foram presos no último domingo, durante uma ação de monitoramento da polícia na região de Boa Vista, nessa área que está sendo realizada algumas operações já pela Força Nacional. Essas pessoas que foram presas e agora foram concedidas, foram concedidas liberdade provisória para elas pelo Juiz Federal Rodrigo Melo, elas vão ter que usar a tornozeleira eletrônica de forma obrigatória, vão ter que comparecer também mensalmente em juízo e também estão proibidos de se ausentar da cidade de Boa Vista sem uma autorização judicial e também não podem se aproximar de qualquer zona de garimpo ou mineração ilegal e também proteção ambiental. Essas pessoas foram presas durante essa ação de monitoramento da polícia, depois que a polícia encontrou uma canoa suspeita. Posteriormente a isso, na região, encontrou quatro pessoas que estavam pernoitando ali no local. Ela conseguiu chegar perto dessas pessoas, uma delas que estava armada e acabou conseguindo fugir. Os outros três se entregaram e depois perguntados pela polícia, eles disseram que eram garimpeiros, mas que estavam tentando sair do local. É importante a gente lembrar que essa ação acontece desde fevereiro, e a estimativa é que pelo menos 20 mil garimpeiros estavam trabalhando de forma ilegal na região. Elias. Obrigado pelas informações, Vinícius. Até já.